Curtia, pra mim virava um show, com todo respeito, mas virava um show de comédia, cara, quando tava lá o Bolsonaro, ele falava umas merda, e aí a Luciana, porra, não sei o que, tava louco, tava aí, ela fazia umas caras, as caras da Luciana são as melhores, né, as caronas assim, e aí tu ficava, caralho, vergonha letra, foi o primeiro que eu voltei, depois de ter tido o Lolo, que tava o, que tava o Bolsonaro, tava o Felipe Campos, tava o, o Agnaldo Timóteo, né, o Agnaldo, aquela... Deve ter sido... Essa foi clássica, o Agnaldo, o Felipe Campos falou assim, eu sou homossexual que nem você, e ele, não sou não, não, clássico, eu tinha acabado de voltar da minha licença maternidade, eu tava tipo, abafo o caso, eu falei, não tá aqui quem falou, abafo o caso clássico, abafo, eu não quero nem saber o que tá sendo, eu só botei a ficha na minha cara e falei, meu Deus, meu Deus, e eu tava cheinha, que eu tinha acabado de ter o Lolo, eu tava assim... Muito obrigado!